Tá chegando o Elera aí? Chegou já, tá chegando, tá chegando, chegando Quem tá na live já dá um alô se tá chegando o áudio e tá chegando o vídeo certinho, por favor Explica que nós vamos fazer a live de live Tem mais que pagar um alô se é psoiado Olha, parabéns Ó, mais uma vez Tá chegando o áudio Ah, tem um problema, o gravou, não consegue ler de lado, então Eu vou ler, eu vou entrar Vira seu celular na horizontal que a gente fez pra poder caber os gordinhos Nossas lives, um padrão do rosto é live na horizontal, hein, galera A gente fez a outra vez e foi bacana e a galera curtiu também Se a gente quer ajudar, porque o meu 4G tá uma porcada Tudo ok, consegui ler aqui, nação Rosaria, ele escreveu tudo ok Então vamos lá Tudo ok Dê seus boa noite, tá aí? Boa noite, galera, obrigado por estar aí junto com a gente E hoje, mais assunto para o dia 21 Estamos tão ansiosos quanto vocês E bora, bora para as perguntas Rogério, Felipe Não, deixa eu primeiro agradecer a galera que mandou as perguntas A gente abriu uma caixa de perguntas Sem divulgar muito, só no Instagram Porque pra gente conseguir Ter um número de perguntas razoável Que a gente não vai conseguir responder todo mundo Mas, muitas perguntas são muito parecidas Eu acho que quando a gente responde uma Já responde da galera, de muita gente Então, nos esforçaremos pra responder o máximo possível Sem tomar muito tempo Ok, vamos começar? Pode valer? Rápido é boa noite Dá uma boa noite pra vocês também, né Brunão? Dá uma boa noite aí Boa noite, gente linda Gente maravilhosa Estou acompanhando as mensagens de vocês aqui pela live Então fiquem ligadinhos que a gente vai conversando aqui Um beijo Conforme combinado Hoje vai ser uma live sobre o álbum Lunação Que vai ser lançado dia 21 Em cima de perguntas que vocês enviaram Tudo bem? Então vamos lá Vou começar aqui com a pergunta Do fã clube Amor Sincero da Paraíba Que é uma pergunta recorrente Tamanha a ansiedade da galera Vai enrolar em DVD? Ô louco! Já? Então, galera Nem saiu o CD Vocês estão querendo ver? Pois é Cara, a gente vai lançar o CD E DVD eu acho que é mais pra um momento de compilação De material Acho que está um pouco Você está falando de DVD ainda Tá legal? Esse é o primeiro CD novo Dessa nova O momento do rosa Então DVD demora um pouco mais Nós vamos chegar lá Nós vamos chegar lá Eduardo, essa pergunta aqui é boa Você vai conseguir responder É por mim? Tá Andresa A. Underline Oliveira Pô, já achei que era minha esposa Andresa A. Mas não era É, já achei também Vai ter show De lançamento Nas capitais? Sim Senhoras Vai ter show de lançamento É O primeiro já confirmado O escritório começou a botar pra quebrar essa semana nisso O primeiro já confirmado É dia 15 de março Na cidade de São Paulo Pô, vou ainda dar a pergunta Por que 15 de março? Por que a gente escolheu o março pra... Você sabe por que a gente escolheu o março? É porque Há um ano atrás Em março O nosso querido labrador Bruno Falione Entrou na banda Então a gente quis Juntar as coisas Também o disco sai dia 21 Da tempra do pessoal Ouvir as músicas Conhecerem as músicas E aí em março Pra comemorar o aniversário Do nosso labrador De um ano A gente começa a aprender A gente Bruno Foi apresentado ao público No dia 8 de março 8 de março Do ano passado A gente até tentou o 8 de março Na verdade ia ser dia 7 de março Foi mudado pro dia 15 Exatamente Mudado uma semana depois 15 de março Então é nóis Corram atrás Das informações Eu acho que nessa próxima semana Já vai estar Os links de ingresso Se eu não me engano Vai ser na Tom Brasil Uma super casa de show Em São Paulo Maravilhosa E surpresas Nós vamos falar depois Fique atento A gente tem as nossas redes sociais E aí O pessoal perguntou De outras capitais também Sim A gente já está Já vislumbrando os locais E pra que O Brasil inteiro Eu possa receber Esse show Inédito No Vicino É lindo Maravilhoso Que horas vai estar disponível o álbum? Tradicionalmente Meia noite do dia É a 0 horas do dia último Então Do 20 pro 21 Passagem do dia Do 20 pro 21 A 0 horas É do dia Que vai entrar Ou é que a gente É uma balada Do dia que vai Porque por exemplo 0 horas Então me informe Porque eu nasci No dia 22 de setembro A meia noite Então eu não sei Se eu sou das 0 horas do 23 Ou se eu sou das 24 Do dia 22 Então Nesse caso Não é o aniversário A verdade Isso aí é os bilés Do segundo assim Mas No português Admite Na língua portuguesa Você dizer Meia noite Do dia 20 Ou 0 horas do dia 21 Resumindo Sua resposta Não respondeu nada Não Continua 0 horas Se é 0 horas É do dia seguinte Mas o dia tem 24 horas Então é 24ª hora Do dia passado Mas o relógio amarece O relógio não nasceu Nem no dia Nem no outro Não nasci ainda Ele é novinho Olha aqui A gente já falou isso Mas as pessoas estão perguntando Aqui Olá Underline G Terá um ator Com o nome do álbum Sim 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 A turnê vai chamar Alunação Já estava definido isso aí Então devido o repertório A turnê vai chamar Alunação Isso aí Olha aqui Brunão Essa você vai gostar Você quer uma questão De boa memória Uma cabeça De boa memória Ele guarda bastante coisa Ele guarda bastante coisa O Michael Ponto Bessa Está perguntando O nome das músicas Vamos dar o nome do setlist Aí Das 13 músicas Do álbum Falta Quatro, seis dias Que cinco dias Você sabe na ordem Sei na ordem Ah se não sabe Pega na ordem Sei na ordem Então anota aí Anota aí Anota aí Faixa um Se chama Faça valer Fit Juninho Afran Faixa um Solaço De Juninho Afran A primeira faixa Já entra batendo Faixa um Faça valer Fit Juninho Afran Faixa dois A Fênix Faixa três Mire as estrelas Faixa quatro O sol ainda brilha Faixa cinco Estrangeiro Faixa seis Perto Parece que Estão aparecendo Aquela zepinha Dá para ver Aquela zepinha Lá no Coluna de meio Parece que Estão dando Nota Mas só Brilheira De banqueira Faixa seis Perto Fit Eduardo Ardanui Que também Outra pancada Porrada Faixa sete Sobre a dúvida Vou fazer o gang Vou bater Com o super Leonardo Gonçalo Com o super Fit Leonardo Gonçalves Faixa oito Um dia Faixa nove Cuida de mim Faixa dez Outubro Faixa onze O amor E o autor O amor e o autor Amor e o autor Em maiúsculo Eu vou falar É Estou 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 Uma exclamação Faixa onze Faixa onze Faixa onze O amor e o autor Faixa doze Antes E depois Faixa treze Depois Não brincadeira Faixa treze Lunação É isso É isso aí Com uma Super surpresa Do arranjo Ali A alunação É a música Toda orquestrada Orquestra Rússia Vamos lá Vocês anotam aí Faz aí a arte Vocês anotam Vocês são bons Vocês fazem isso aí Mais uma aqui Matias.Borghetti Está perguntando Terá alguma Música Mariana Vou deixar Para você Sim Terá música Mariana É É um Dito dos fãs Há muito tempo E a gente Já tinha vontade De escrever uma música Nesse disco Também faz Bastante tempo E finalmente rolou Tem uma música Exclusivamente Mariana Nesse disco Que é a Outubro Outubro Tem um cara Perguntando direto Se vai ter música Antiga no disco Tudo música Inédita Fora as músicas Que a gente já lançou Os singles desse ano Os quatro músicas Talvez música antiga Esteja falando dos singles Pode ser Vai ter música Tem pergunta Música inédita Tudo inédita Deixa eu abrir aqui Vamos lá Angela Delima Pergunta Ah Combinou Por que as músicas Fênix Um dia Sobre a dúvida Em milhas estrelas Estão no novo álbum Se elas já foram lançadas Quer responder, Edu? Ah, respondo Não, primeiro que a gente Quando entrou na fase nova Quando entrou o Bruno A gente queria Já tinha o projeto De lançar um álbum novo A gente acha que Com vocalista novo Não é só ficar lançando O single Tem que ter um álbum Novo Para começar uma nova fase Uma nova era Mas a gente também Não podia demorar Para lançar as coisas Fizemos um projeto Então Para a gente lançar Os singles E lançando Até chegar no CD Então você pode ver Que o último single Foi praticamente 31 de dezembro E o disco novo Já 21 de janeiro E também Cara Porque assim Não tinha como Ficar de fora Porque a gente Surpreendentemente Lógico A gente sempre espera O melhor Faz o melhor As músicas Foram muito bem A gente não imaginava Que iriam ser Tão bem recebidas Assim Que quando a gente Faz um projeto novo Primeiro A gente Pô Vou falar de mim Pô Vindo do mundo corporativo 10 anos Eu era o cara Da coleta de dados Cara Então assim A gente Para avaliar o trabalho A gente sempre Vai atrás de métrica Como é que eu posso avaliar Hoje em dia Analíticas Analíticas A gente vai atrás de métricas Estamos no caminho certo O que a gente está fazendo Lógico que a gente está Na inspiração de Deus Confiando nele Mas a gente sempre Busca métricas E os videoclipes Primeiro a gente gosta De se comparar Com a gente mesmo Que eu acho que é importante É a gente Tentar ser melhor Do que a gente A gente não está Visos no banner Ninguém que está do lado Como é que a gente Pode se superar E era o que a gente queria Quando a gente começou A olhar o tamanho Dos views Você pega Fênix Chegando agora Daqui a pouquinho Chegando a 4 milhões De views No YouTube Você pegando Um dia Que chegou a 3 milhões Do YouTube Sobre a dúvida Já está chegando Dois e sete Dois e sete Caminhando para 3 milhões E a vira estrelas Tão rápido Chegando em um milhão Quando a gente Compara com as outras Coisas que a gente fez Até do último trabalho Que a gente tem que Se comparar com a gente Mesmo Pô, foi muito bem Andou muito bem E assim Pô, foi uma surpresa Uma alegria Porque quando a gente Começa A gente fica ansioso Será que eu vou Aceitar a mão Será que não E isso É uma resposta Para a gente Que a gente acertou Nos streams Também O Leandro Estava passando Os dados Estava passando Para o Du Agora Em 2019 O Spotify Faz um relatório E os streams Do Rosa Aumentaram 35% No último ano Então A gente ficou feliz Porque A gente tinha uma expectativa Na verdade De começar De começar Uma expectativa De que Mais difícil Mais estragnação No primeiro ano E assim Os números foram Estavam assaladores E o que ele me passou Que foi interessante Por isso que a gente Acabei mudando de assunto Mas Das 10 músicas Mais ouvidas Do Spotify Todas as novas Estavam entre elas Que também foi uma surpresa Você podia falar assim Ah, cresceu Mas está ouvindo Noite Fria Está ouvindo Sem Você Acho que está ouvindo Sem Você Que é só da meia noite São clássicos Mas das músicas novas Estarem Ali entre as 7 8 Mais ouvidas Como um dia Um dia foi uma das Mais ouvidas Foi uma alegria Muito grande E elas fazem parte Da nova roupagem E a gente não queria Deixar músicas Tão bem sucedidas Assim Sem um álbum Ficar desconectada No tempo A gente é uma banda Mais velha De velhinho A gente Que tem discografia A gente não queria Ter singles soltos No ar assim Sem poder estar Tudo junto Ok, Angelo Entendeu, né? Vamos lá Olha aqui Clairton Clairton BS Underline Se a gente pretende Fazer clipe Com mais alguma música Do álbum Que vai ser lançado É uma coisa Que a gente Está levando em consideração Está discutindo A gente é viciado Fazer clipe Fala verdade É verdade Não é muito bom Porque O mercado Que a gente sempre Viveu Uma banda de 22 anos Era muito comum Na nossa época O álbum sair E os clipes Saíram na sequência Hoje os clipes Saem junto Com o lançamento De um single Então a gente não sabe Se a gente vai Lançar clipes De músicas Já lançadas no álbum Mas é uma possibilidade Que a gente está estudando sim Eu selecionei essa pergunta Porque é uma coisa Que a gente está discutindo E conversando Mas uma coisa é certa Todas as músicas As que não tem clipe Vão ter leaks Não vai ser só aquela Campinha do CD A gente está com bastante material Para o YouTube Para esse ano Podem ficar tranquilos Que vocês vão ficar a pé Todas as músicas Vão acompanhar O material gráfico Valeu Mas que está dando Uma vontadezinha De fazer mais uns Videoclipes Nós vamos ouvir Principalmente Para as participações Que serão Tem coisa boa Já pensou? Tem coisa boa Tem bastante coisa Durante o ano Hoje eu dei Eu aceito Olha aqui Uma pergunta interessante Da Nan Underline Jassiuk Junto ao álbum Cabe uma nova temporada Da Casa da Rosa? Puxa gente Acho que cabe sim Só precisa Ser viável É que na verdade A Casa da Rosa Era um projeto Do século XXI Então a gente não pode Fazer uma nova Casa da Rosa Mas o que a gente pode Fazer é um projeto Semelhante para o YouTube Que a gente já está pensando Bem descontraído A gente vai ter Muito material Por isso é importante Você se inscrever no canal Se inscreva no canal Nós estamos batendo A marca Se pintar Um projeto como A Casa da Rosa Que é uma coisa Que a gente gostou muito De fazer Foi bem legal Uma experiência Quase muito nova Para a gente Provavelmente vai ser Uma coisa de YouTube Que é uma tendência De conteúdo mesmo É, isso aí galera E está na minha vez Também Agora é minha vez De participar disso aí E comer a comida do Grevão Estou louco para isso É, o mais legal Era a comida do Grevão É lógico É o nome de Deus Isso no verdade Já pensou Se eu falo Que é mais legal a comida Os convidados É lógico Vamos lá Renata Cordeiro 87 Seu CD físico Estava disponível Para a compra No dia do lançamento Isso o Leirão sabe Não Não Isso não Todo mundo sabe A gente sabe A gente vai deixar A gente bota No Leirão Muita gente perguntou Aqui pra gente De CD físico Se vai ter CD físico Se não vai Estar nas perguntas Mais feitas aqui Vai CD físico A gente já divulgou isso Mas é sempre bom Reforçar porque Como a gente Pôde consertar Muita gente Não tinha essa informação O CD físico Não sai no dia 21 A gente vai divulgar Após A gente vai trabalhar O digital primeiro E a ideia Do físico Está pronto Mais próximo Do início da turnê Tá legal Então vai CD físico A gente vai disponibilizar Link A princípio Venda exclusiva Na internet Pra colecionador Porque hoje A distribuição De CD físico Dozinho entrevista Leirão Mas mais ou menos Você acha que sai Eu sei que você Está cuidando disso Abril Maio Não 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 Para março Tem CD físico Para início da turnê Tem CD físico Opa Pessoal A pergunta é repetida Aqui A gente já respondeu Eu vou responder de novo Se vai ter música pesada Olha pra nossa cara Aqui Já é todo mundo Tem que estar pesado Porque não tem como Entendeu Ah é pelo estilo Tá então Agora responde que Eu vou ter que procurar Outro Que essa é a minha Não Desculpa Desculpa Leirão Mas é legal Essa pergunta aqui Aborda você Aqui ó A Dai Martins E como foi pro Blue Gravar a música As canções pesadas Foi legal Olha só que legal Dai Um beijo pra você Deus abençoe Foi muito legal Foi muito educado né É que eu conheço a Dai Você não mandou um beijo É que a Dai Martins Eu conheço Ela já mandou Eu estava me achando Mais educado Muito obrigado Vai ter música pesada A gente já falou isso Em outros momentos Tem duas canções Que são sinônimos De rock and roll A gente traz Juninho Afran E Eduardo Adanuno Tem como não ser pesado São duas canções Bem pesadas Do disco né Tem outras canções Tem slow rock No disco Tem coisas bem legais Quanto a gravar Músicas pesadas Na verdade foi um desafio Mas já era algo Que eu já fazia Já E agora Eu estou me dedicando 100% a isso né 100% ao repertório Do Rosa né Mas eu já cantava rock Antes então Foi um desafio Mais de estilo Mas foi um negócio legal Foi meio que Uma consequência aí De anos Gravando aí Outras coisas E tal Foi bem legal Foi muito diferente De tudo que eu já fiz Mas foi algo que Graças a Deus Já estava trilhando Alguns passos Para chegar aqui E conseguir fazer legal Aqui ó Eu só sei se você pergunta Porque eu queria muito Falar sobre isso também O Alec Barbo Santos Pergunta aqui Como foi o processo Criativo das composições Um beijo Alec Agora só para você Eu acho legal Porque Nessa nova fase A gente teve a possibilidade De interagir muito Mesmo que se pegue Com uma música Com uma composição Do Bruno Que ele trouxe pra gente Ela foi sempre Muito discutida Entre todos Sem tirar do compositor O mérito Daquela criação E nem da A inspiração dele Nada Mas a gente Sempre teve liberdade De sugerir alterações Ou não de Talvez de mudar uma letra Mas de falar Cara Essa parte Por que você não muda Essa parte Por que você não faz isso Ou essa parte da melodia Então Respeitando a agilidade Daquela composição A gente pôde participar muito Todas as composições Foi muito bacana Eu até quero falar Um negócio assim Por exemplo Eu lembro que Uma das músicas Eu fiz É Cuida de mim Cara Na hora eu chamei O Bruno Pô Eu não sei cantar Vem aqui Me ajuda aqui na melodia E não sei o que E o Bruno Foi dando palpite aqui Consertando uma coisa ali Cara Ele se mostrou Um cara muito generoso Muito aberto Muito vontade de trabalhar Veio Veio aqui Gravou pra mim Me ajudou muito Pra poder Que eu enxergasse Coisas que eu não estava vendo Pra que a coisa Ficasse melhor Já nessa pergunta aqui Do O Ricardo Anderleine Garcia Couto Tá perguntando o seguinte Se vai ter música Oracional Aí Tem Essa Cuida de mim É uma música Tipo Dores do silêncio Assim nessa linha Bem oracional Mas tem uma cara diferente Né Lu Tem uma cara É A gente tentou colocar Uns arranjos mais modernos Assim Uma cara bem gringa Assim Bem massa Então Eduardo Já que você está falando Isso aqui Eu vou Só bater aqui O Bruno Anderleine Henrique E o Anderleine Silva O Bruno Henrique da Silva Ele perguntou Vai ter alguma música Do Eduardo Já estamos No tema Eu fiz algumas músicas Com o Bruno Muito generoso Muito assim Cara eu tenho um negócio Aí Mandava pra gente escrever Assim É É um do dobrador Nesse processo de gravação Isso foi bem experimentado Né Por nós todos No Zap E tem letra que o Gravão colocou Frase das músicas O Gravão colocou Além de sugerir temas O Gravão sugeriu vários temas Que né Antigamente você não participava Com muitas composições Ele participou com os temas E tal Pô Foi muito Olha aqui Aqui ó O Paulo Henrique MG Paulo Henrique Deve ser mineiro Né Paulo Henrique História das composições Das músicas Pense num carinho Ele tá perguntando Isso aqui Porque a gente Todo álbum A gente faz Sempre Uma Um post Alguma coisa Faixa faixa A gente fez O último Na Deezer Faixa faixa Sempre explicando um pouco As histórias Por trás das músicas A gente vai Fazer isso dessa vez Também A gente Criou um conteúdo Pra Youtube Que se chama Vídeo do dia Que começa dia 21 A hora Do lançamento Vai até o final de janeiro Vídeo do dia São 11 dias De vídeos seguidos Que vão estar disponíveis No Youtube Começando os textos Da gravação Da produção E a gente vai Nesses vídeos Comentar todas as faixas Fazer um faixa faixa Nesses vídeos Então não perde Mais uma vez Se inscreve no canal Pra você poder participar Receber a notificação Do vídeo do dia Que começa Isso aí Aí na Dia 21 De terça-feira Terça-feira mesmo A partir das 20 horas Que fala sobre nome Que fala sobre produção Fala sobre participação especial Depois tem Descrever A inspiração de cada música Cada disco É uma série bem legalzinha Fala tudo E tem um monte de cena Impagável Que você não perde Por esperar E colocar como meme eterno Na sua galeria do WhatsApp Lemos Lemos Tem mais Tem mais Vamos ver Vê Glevão Pergunta aí Vamos lá Vamos lá Enquanto o Glevão Está vendo O pessoal Perguntando de novo A lista das músicas Depois acha que a gente Prepara mais A gente coloca Essas coisas Pode ser vai repetindo a Vibe vai colocar isso aí a Vibe vai postar a Vibe é a Vibe posta vai dá um jeito pega essa Vibe a gente compartilha é depois as passas vamos lá rapidamente aqui levamos dentro do que você falou aqui Júlio.teixeira29 estará disponível no YouTube estarão disponíveis em todas as plataformas digitais de stream todas não as principais todas assim milhares de plataformas mas as principais plataformas de stream as músicas a partir das 0 horas do dia 21 e também no YouTube no YouTube todas as canções terão Lirik é Lirik Vídeos ok vamos lá Júlia Freire pergunta aqui qual a expectativa para a nova turnê ah pô Júlia é a mais alta de todas né fala aí Eduardo o que você acha música nova conceito novo sangue novo é eu acho que a gente ficou surpreso também quando a gente estava falando de Dada o que por exemplo a gente esperava que a gente ia voltar para a estrada um pouco mais lento do que foi ele falou assim poxa ele vai entrar em março vamos lançar um trabalho fazer um projeto de comunicação apresentar um menino lindo para as pessoas apresentar ele até voltar hashtag bom jovem é um gato você é mais bonito que bom jovem obrigado Eduardo mas não sou não bom jovem desculpa é eu também acho só para te agradar é aí o que aconteceu as coisas andaram muito rápidas como a gente falou os clipes foram muito bem e tal e a gente começou a andar tanto que o segundo semestre nosso ele foi praticamente idêntico ao último semestre de 2018 então para a gente como médica como objetivo falou putz que legal é então a gente está acreditando e a gente resolveu já já estamos montando toda a parte cênica da nova turnê a expectativa é muito grande tem alguns medleys que a gente montou para tocar os sucessos antigos misturado com as novas mas garanto assim que a linha é uma linha muito para cima que é o que a gente quer passar para vocês é um show muito alegre muito para cima e que sem esquecer logicamente da parte de reflexão da parte espiritual sempre foi o core ali do nosso show a gente sempre teve isso olha aqui o Fabio Borges ele pergunta se o Juninho e o Edu participam da mesma música se são os dois tocando o mesmo som explica de novo isso aí do Zão não são faixas diferentes é a Faça Valer que é a faixa de abertura é o Juninho a Fran detonou destruiu e a Aperto que é uma outra música que na verdade todo mundo queria só de guitarra né nessa música tem dois é para quem gosta mesmo façam ali perto dois musicões pesados cada música com a participação de um cara isso a gente vai responder já falou isso aqui também mas eu vou reforçar aqui o Diário da CPMT CPTM vai ter alguma música com o nome do álbum sim Lulação não é só o nome do álbum Lulação não é uma faixa também é isso aí exatamente Graval tem mais alguma pergunta aí que você selecionou ou não eu tenho eu tenho vamos lá vamos lá Marcelo Fernandes como foi o processo de gravação de voz essa pergunta é para você abraço Marcelo abraço para você Marcelo Deus te abençoe mano o processo de gravação de voz foi quem acompanhou as lives que a gente fez na semana lá na fábrica no Rio ótima pergunta aliás foi uma semana exaustiva no bom sentido demandou saúde demandou inteligência de poupar de saber dosar as coisas para no momento certo a voz estar inteira porque por mais que tenha técnica por mais que tenha tudo às vezes a gente entra num estúdio com emoção com vontade às vezes extrapola então foi a primeira vez que eu entrei para gravar um disco de rock na minha vida foi um desafio louco absurdo disco temático 13 faixas de rock na verdade a gente já tinha gravado já 3 músicas então foram 10 faixas que a gente teve que dividir em 5 dias de gravação segunda, terça, quarta, quinta, sexta foi uma corrida contra o tempo com passagem de volta comprada show no meio da gravação show no final depois da gravação então foi um trabalho maestral quem fez minhas pré-produções de voz em Araraquara foi o professor Davis Denny depois quem fez a produção de fato a direção de voz lá na própria fábrica foi o André Cavalcanti que detonou é o cara que fecha os olhos o Andrézão fala faz isso aqui faz aquilo ali a gente conversa claro eu dou sugestões mas o Andrézão tem um baita do bom gosto o resultado vocês vão ver dia 21 aí tem música tudo que é tipo porrada mais calma mais forte mais tranquilinha tá bem massa espero que tenha respondido pra você Marcelo Fernandes vamos lá Rogério Feltre aqui ó Fernandes Moreira acho que já respondeu essa pergunta se vai ter alguma canção antiga que tá no CD ou só em médias não é que eles falaram é só em médias isso exatamente vamos ler estão pedindo spoiler aqui Bruce será que dá pra dar um spoiler no violão um refrãozinho alguma coisa aí que cara você acha que roubada porra é roubada ele já entendeu ele adora isso ele adora isso vou pensar o que ele fala o sol ainda brilha aí de repente live assim? cantando? não não é que ele o que ele acha? ele deve fazer o que ele acha? o que ele acha? o que ele acha? na unha na unha galera essa cadeira tem braço não tá bom aqui então só vamos ver o seguinte aqui Brunão só pra dizer muita pergunta repetida aqui ó sobre a inspiração sobre a inspiração da por que é uma imunação qual é a mensagem de imunação isso vai estar também a gente gravou isso já no vídeo todo dia tem essas respostas não perde lá e pra encerrar aqui então um spoilerzinho de um refrão aí Brunão e a gente tem a live assim fechou? vamos lá faz agradecimento lá disso aí muito obrigado vamos lá então agradecendo todos vocês que ficaram aí essas 500 e tantas pessoas mas a galera que também já saiu super beijo pra vocês Deus abençoe muito obrigado pela audiência pela atenção e pelas orações a gente tem recebido testemunhos e mensagens muito positivas quanto ao nosso novo trabalho falta pouco galera tá chegando aguenta mais um pouquinho aí tenho certeza que vocês vão amar algo novo que Deus abençoe a vida de vocês vamos lá eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora e que a vida ainda brilha lá fora é isso aí valeu fumo pizza agora obrigado eu chamei a história muito obrigado viu que a próxima que o sol ainda brilha lá fora o sol ainda brilha lá fora